Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Juguês, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, perto de estar Fala aí Fala aí Então falo aí pessoal, isso foi o QQ, Juguês, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas, falou, até a próxima